E pra você que não sabe, o título é a musa mais querida do Brasil, a cinquentona. A musa? Onde que você viu a audácia de uma mulher de 50 anos, primeiro, primeiro, se inscrever em um negócio chamado Musa do Brasileirão? Você ganhou o musa? Ganhei em 2019 e olha que eu já tava, e já ia fazer 49 anos, isso deu um bafafá. Você desbancou muito a lovinha. Pois é, pois é. É, mas aí eu vou te contar um negócio que eu acho que ninguém sabe. Não são os cinquentões os fãs da Vanessa Freitas. E? Loucura, loucura, loucura. São jovens de 18 a 27 anos os meus consumidores do entretenimento adulto. Ah, é? É babado isso, né?